O que eu vou encontrar nessa Casa da Misericórdia, que só ao entrar já nos chamou a atenção? Porque a gente já percorre Portugal de Norte a Sul há 12 anos e é a primeira vez que eu vejo uma casa assim tão bonita e que nos chamam tanta atenção. Mas ela não é apenas uma Casa da Misericórdia bonita, ela ajuda a população, não é isso? Naturalmente, a Santa Casa da Misericórdia de Sor tem várias respostas sociais para dar apoio às pessoas necessitadas da nossa comunidade de Sor. E naturalmente que, sendo uma instituição que foi fundada em 1520, ela tem toda uma história que carrega até aos dias de hoje de formas diferenciadas, mas também tendo em conta o momento, o tempo e as necessidades. Portanto, estes 500 anos são de altos e baixos como qualquer instituição tem. Mas para aqui, para este espaço, procurou trazer-se um pouco daquilo que é a história exatamente e a evolução da instituição. É o acervo histórico, o acervo documental, que se tentou congregar aqui, que estava em diversos espaços, alguns em sítios até recondentes que tivemos que procurar. E, portanto, o visitante daqui vai encontrar um enquadramento daquilo que é, nomeadamente, a Vila de Sor, com algumas fotografias antigas, que também nos levam ao enquadramento da época e vai depois encontrar aquele acervo documental, histórico e de peças que constituem exatamente a vida da instituição nestes cinco séculos que fizemos agora em 2020. Então, nós podemos começar esta visita. Nós estamos aqui perante uma bandeira, era uma bandeira. Aqui é fácil ao visitante enquadrar-se, mesmo que não seja apoiado por alguém técnico de visita, porque todos os elementos têm elementos de apoio e explicação. Bem discriminados. Bem discriminados. É a bandeira que nós encontramos mais antiga e que tinha aquela função processional. Todas elas têm um outro lado e este é o tal que falava da Mestre da Piedade. Nós aqui temos, como dizia há pouco, um enquadramento daquilo que era a Vila antigamente. Fazemos aqui a ligação, como se pode ver, à origem das misericórdias e à forma como depois elas foram, como elas são constituídas e como é que elas foram desenvolvendo a sua atividade caritativa. E depois temos reproduzidos documentos bastante antigos, que correspondem a Alvará às Régios, etc. Continuando, nós encontramos aqui algumas peças que foram restauradas, que falam-nos do inventário, das partilhas, dos testamentos, da própria instituição. Nós, portanto, aqui há alguns elementos que depois que nos levam exatamente àquela parte mais processional, normalmente nas processões que se fazem ao longo do ano, em que nos integramos juntamente com a paróquia e desenvolvemos essa atividade. Há bocadinho de que tinha falado, nós temos representado, quer nesta faixa, quer na faixa de fora, as obras de misericórdia, as 14 obras de misericórdia, as chamadas obras corporais e as obras espirituais. A Casa da Misericórdia, qual o objetivo fundamental dela? Portanto, é exatamente o estar com a comunidade, prestando-lhe os serviços, desde a infância, numa educação, digamos, de iniciação, mais no âmbito de creche, jardim de infância, que depois leva as crianças ao ensino oficial, e aí já é diferente, não desenvolvemos essa parte em termos particulares, temos o ensino público, e depois temos a franja, essencialmente, sénior. Pelo meio, conseguimos ter mesmo alguma dinâmica cultural, onde nós damos ocupação à juventude também, com algumas escolas de música, escolas de dança, etnografia e o folclore também, embora sejam elementos mais recentes de interesse de desenvolvimento da própria instituição, também aqui estão. Depois temos alguns grupos da comunidade, que no fundo vêm até nós desenvolver também algumas atividades diversificadas, no âmbito do artesanato, daquilo que eram as vivências do passado, no nível do artesanato e outras. Depois temos também a dinâmica de um grupo coral, de um rancho alcolórico, portanto, que já são, digamos, elementos mais novos, mais recentes, mas que ajudam também a estreitar a relação que existe e dar algumas respostas de ocupação de tempos livres a pessoas que ainda, digamos, estão numa vida ativa, etc. Na parte dos séniores, na chamada terceira idade, aí nós temos várias respostas sociais, temos três estruturas residenciais para idosos, lares, chamados lares, temos depois a resposta do domicílio, serviço de apoio domiciliário, temos o centro de dia, onde as pessoas passam o dia, fazem atividades e depois regressam às suas casas ao fim da tarde e temos ainda os tais centros de convívio que permitem dinâmicas diversas, culturais, recreativas e, portanto, é neste enquadramento que nós funcionamos para uma população que, no seu todo, nos levará a cuidar. Nós temos cerca de 150 utentes em lar e depois temos várias dezenas de pessoas que apoiamos em apoio domiciliário e algumas dezenas também em centro de dia, portanto, nesta faixa etária. E também temos a Igreja da Misericórdia. A Igreja da Misericórdia é um templo muito bonito do século XVII que está classificado como um monumento de interesse nacional que foi objeto de restauro há cerca de uma década e meia em que se mantiveram todos os elementos iniciais. Portanto, não houve repintura ou o que houve foi tratar aquilo que estava maltratado e conservar, assumir, digamos, no fundo, aquilo que foi, eventualmente, a negligência ou a falta de condições para restaurar com elementos que estavam a necessitar mas ela acaba por nos contar dos 500 anos desta instituição acaba por nos contar também a ela a história, nomeadamente, dos últimos 300 anos. Portanto, é um templo muito bonito que nos deixa muito orgulhosos e que neste contexto da nossa vila, do nosso concelho, enriquece muito e é realmente um convite que faço a que possam visitar porque não vão dar por perdido o tempo que vão passar naquele templo. As casas tiveram origem através da Rainha Leonor. Dona Leonor, sim. Foi a grande impulsionadora de todo este movimento das Misericórdias e, portanto, a nossa, não sendo das primeiras, porque estávamos a falar de 1520, há Misericórdias que surgiram ainda antes de 1500, 1490, 1490, por aí, 90 e tal. A nossa aparece logo a seguir, como também uma das primeiras e impulsionadas realmente pela Rainha Dona Leonor que lança toda esta forma de visão perante as necessidades existentes e que depois prolifera praticamente pelo país inteiro com alguma rapidez. Nós estamos nesse espaço onde se encerra a nossa visitação. Certo. É efetivamente todo este espaço que mostra as várias formas de assistenciais que já falávamos há pouco, aqui representadas num quadro muito bonito, que correspondem também a elas, às obras corporais das 14 obras da Misericórdia, que também já havíamos representado. E, portanto, para além daquilo que é também e foi também a obra assistencial a nível do Hospital da Misericórdia, que está representado mais ao fundo, encerra realmente um capítulo de grande importância da vida da instituição. Parabéns pelo trabalho e continuação. Muito obrigado. Foi um prazer. Assim é Portugal. No próximo bloco, voltamos com mais uma matéria aqui de Soure.